E aí parceiro, tudo bom? Você quer ver meus treinamentos em tempo real? As abordagens dos alunos em tempo real? Você quer ver as sacadas reais do dia a dia? Dicas exclusivas, o meu dia a dia também por trás das gravações? Então adiciona no Snapchat que você vai estar vendo, ouvindo né? E vendo dicas exclusivas só para o Snapchat e Instagram. Então adiciona o link que está aqui do lado ou na descrição do vídeo. Você vai ter a oportunidade de ver encontros instantâneos em tempo real, abordagem de alunos, dicas exclusivas e novidades do que vem por aí no Snapchat e no Instagram. Adiciona lá e nos vemos lá. Um grande abraço e até logo.